E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo de Ark. E vamos dar continuidade aqui, galera. Olha lá, continua tremendo ali o pezinho dele. Que bizarro. Olha lá, olha que bizarro. Porra, você não vai fazer mais, é? Fica aí em cima, então. E atirar daí, não vou mais. Vamos dar continuidade aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita. Eita. Tá com seus problemas. Vamos continuar. Caceta, vamos dar continuidade à nossa base, à parte de farm. Quando eu falei que não faltava mais nada nessa área de farm, faltava assim, ó. Faltava a geladeira e o grill. Eu acho que eu vou colocar desse lado, mas aí não vai ter espaço pra... Pros armários. Então talvez eu coloque, sei lá, o grill aqui, ó. Do lado da entradinha. E a geladeira aqui, ou vice-versa, não sei. Porque não cabe mais aqui, ó. Caraca, esqueci disso. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Eu preciso colocar mais duas centres lá. Naquela parte de cima. Só que... Não é centre normal. Vamos ver. Turret. Minigun turret, rocket turret, turret turret. Bom, é essa mesmo que eu quero. Por que, galera, com a foto turret eu quero essa aqui? Eu vou colocar a turretzinha normal. Por que, galera? Olha, tem... Vai dar pra fazer, beleza. A foto turret, ela leva um tempo pra atirar. E... E ela tira dano por porcentagem, né? Ou seja, pra bicho, assim, é bom. Eu não fiz o teste ainda, mas eu acho que se pegar em você, no personagem e tal, ou num bicho fraco... Enfim, vai atirar por porcentagem. Então se alguém entrar lá dentro, até as fotos do turret atirar, já era. Então eu vou colocar essa aqui também. Que ela é, tipo... Rápida. Ué, eu fiz besteira aqui. Não, pode fazer mais, é mais, é mais. Bastante eletrônico. Vamos ver quantos vai pra cada uma. Ah, já dá pra fazer as que eu quero. Demorou. Eu vou colocar, por enquanto, só duas lá em cima. Ah, agora eu preciso de... Ai, cara, não tem nada aqui. Agora eu preciso de bala. Ih, cara. Tirei as fotos do turret de lá e tinha. Isso aqui é nosso arsenal, galera. Logo, eu acho que iremos usar. Eita, largou tudo aqui. Vou ter que fazer bala. Tem aqui. E aqui. Caraca, eu não aprendi. Eu não aprendi isso. Simple rifle bullet. Ué, mas por que não tá aqui? Se eu aditei bullet, era pra tá aqui. Bom. Oh, caraca. Simple. Aprender esses negócios tudo já. Eu tenho uma preguiça, cara, de aprender os... Os ingrãs. Eu vou aprendendo quando... Conforme a necessidade. Duzentos. Quatrocentos. Seiscentos. Essa aqui tá fazendo de... Uma em uma. Ah, como o book fabricator faz rápido. No oficial podia ser assim também, né? É só farm, velho. Tô ligado que não é só farm, mas tudo bem. Sem, duzentos. Faz mais duzentos aí. Nossa, dá pra fazer bastante até, né? Bom. Enquanto tu vai fazendo aí... Eita, lasqueira. Eita, o rabo do bicho tá entrando aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E deixa eu arrastar o corpo do... Maverick daqui. Aí. Release the body. Pequeno lag. É por causa do... Do fabricator. Nem lagou, galera. Travou mesmo. Aí, ó. Por causa disso aqui, ó. Beleza. Paralhão. Tá. Vamos... Vamos colocar aqui. Opa. Aí. Isso. Isso, garoto. Vamos colocar uma aqui, já. Ai, meu Deus. Olha o lag. Notaram o bicho. Vamos comer. Vai dar trocentas mil raid. E... Coloquei errado. Sério que eu coloquei errado? Isso, velho. Está de sacanagem. Que loucura. Aê. Vamos embora. Beleza. Colocar aqui. A gente coloca a outra sempre aqui, ó. Apontada também pra lá. Ligar ela. 4. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. Beleza. Ah! Eu não pus daquela vez, né? Vamos mudar pra... All target. Pelo menos asfalta a torre de Plow target. E essa aqui a gente põe aqui. Aqui no cantinho. Ligar ela. Põe no high. Transfere todos os itens. E tá pronto. 400 balas. Deixa eu pôr essa aqui no high também. Ó. No all targets. Essa aqui pra... Players e bichos tamados. Cada um apontando pra uma direção, galera. Aí. Não tem como o cara entrar aqui e não tomar um tiro. É isso aí. Eu queria fechar isso aqui, mas acho que não dá não. Ele fica... Ele é maior do que uma fundação. Bom. Vamos continuar aqui. Acho que aqui em cima eu já terminei. Eu só preciso de mais um cofre desse aqui, ó. Depois acho que eu vou fechar em camadas isso aqui. Se der. E eu vou colocar um book aqui. Inclusive... É que... Acho que dá pra fazer isso já, né? Não. Deixa aí. Deixa pra próxima. Vamos finalizar lá embaixo a parte de farm. Que eu não... Eu não tinha terminado. Ué? Tá bom. Se joga, então. Se joga o Miamin mesmo. Grill. Vamos ver. Tem book e grill também? Book tem tudo, né? Não. Tem industrial grill. E tem o grinder. Ok. Estrutura. Cooking. Dá pra fazer o grill. O grill é bem grandinho, né? Bichinho. Dá licencinha pro tio. Dá? Isso. Fica aí no meio da base atrapalhando. E o chifrudo? Porra, chifrudo. Tu não tá aqui, né? Tu tá em outro lugar, né? Ah, não. Estava aqui mesmo. Beleza. Ficar no meio da base atrapalhando também. Ah. Eu vou colocar o grill aqui. Opa. Aqui é muito... Ó. Colocar o grill aqui. Vai atrapalhar a base? O bom funcionamento da base? Acho que não vai. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que tá de boa, hein? Colocar. Na fundação. Aí. Pronto. Vamos colocar o grill ali. Deixa eu pegar as coisas que estão aqui na geladeira. Será que vai ficar pesado? Ops. Acho que eu fiquei um pouquinho pesado. Tem os ovos de giga. Tem... Os ovos de giga já foi. Deixa eu tirar a book daqui. Book geladeira. Book geladeira. Tá bom. Vocês entenderam. Essa paradinha aqui, né? Vamos acertar direitinho. É isso aí. Colocar aqui, ó. Belezinha. Ó que bonito. Não é daria essa geladeira, né? Toda... Toda quinta elemento, sei lá. Ah, preciso... Deixa eu pôr um cristalzinho aqui. Porque esses negócios precisam dos cristalzinhos. Ah, velho. Eu coloquei os cristalzinhos aqui, mano. Porra, não tem um cristalzinho. Passa tudo essas coisas pra lá? Vai, 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 vai. Caraca, quanta coisa tem nessa geladeira. Nossa. Não sabia que tava tão cheio assim, não. Acho que dava pra passar só as coisas de geladeira, mano. Tudo bem. Ah, o negócio guarda 450 itens, velho. Agora eu tenho certeza que eu coloquei uns cristalzinhos em... Que eu coloquei os cristalzinhos em algum lugar. Ah, não lembro onde foi. É sempre fácil esse... Esses cristais e... Não sei onde eu ponho, velho. Que raiva. Vamos fazer aqui, que precisa. Cristal, metal e polímer. Cristal. Eita. Polímer. Só um mesmo. Obrigado, viu? Ixi, acabou o polímer da base. Tem que ir lá pegar mais. Colocar o cristalzinho bem aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Tá ligadinha a geladeira agora. Tranquilo. Bom, eu acho que é isso aí, galera. Agora eu preciso fazer as divisórias lá em cima. Pra colocar... Guardar direitinho os vaults, né? E subir já as coisas que são mais importantes na base. Fazer as divisórias. Eu acho que é isso. Que falta aqui internamente na base. A área de farm tá aqui. Esse bicho tá me irritando já, porque ele tá aqui faz uma semana. Porque ele tá pesado, ninguém tira. Eu também não vou tirar agora, tudo bem. O que mais? Tem que colocar mais turrets aqui. Mais umas turrets e tal. O grill tá aqui. Deixa eu colocar uma carninha pra saia e fala nisso. Pera aí. Deixa eu pegar... Bom, o primórdios deve tá cheio de carne, né? Vamos ver. O mega charizard. Porra. Sério que você tá sem nada? WTF? Deixa eu ir logo, então. 9.000 carnes. 9.000... Vamos pegar um packzinho de 9.000 carnes e deixar assando. Opa. Cadê? Pouquinho de gasolina. Ai, que saco. Tá. Eita, acho que vai lagar tudo aqui também. Sei lá. Bom, deixa aí fazendo carne pra nós. Eu acho que é isso, galera. Eu vou fechar lá em cima, tá? E eu vou mostrar pra vocês também depois. Olha o outro. Continua com o tique ali, né? Tem algum problema, senhor Ketzer? Bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. E até a próxima. Valeu, falou. Fui. Fui. Tchau. Amém.